Tá bom? Eu já fico extremamente feliz com isso. Se vocês não têm condições de darem sub, donate, essas coisas assim, não precisa dar, tá bom? Boa tarde, mestre. Boa tarde, meu amor. Talvez a Mi não tenha o modelo 3D dela, mas não tem problema, meu amor. Eu tenho o modelo 2D também. 22 famosos, ou não, que responderam o meu chat enquanto eu assisti a eles. Parte 7. O próximo aqui é o Calvaz. Deixa a galera achar que tá descriminalizado. Ei, mestre das Edites. Bota o bolé, por favor. Próximo famoso, que é Fritobas. Agora é o Mega. Figaro, mano. Eu acho que dá pra manter na guilda sim. Eu acho que dá pra manter na guilda sim. Mestres das Edites. Como? Não entendi. Resumindo, vou explicar essas paradas aqui. Os jogadores de Fritobas tem como manter a guilda, tem como permanecer eles, no caso. Agora o próximo é o Lusca. Boa tarde, André. Boa tarde, Sol. Vai ser quantos... Rapaz, salve, mestre das Edites. Tudo bem, meu lindo? Tô bem, manito. Agora o próximo Fritobas aqui é o Flup. Calma aí, rapidão. Mestre das Edites. Calma aí, chat. Tô calmo, mano. Mais um vídeo. É só isso. Mais um vídeo. Ai, meu Deus, já vali. Mestre das Edites. Salve, mano. Tudo bem com você? Tudo bem, meu nobre. Mano, você é verificado aí? Tem canal, galera? Olha, eu acho que eu não conheço. É, se tem mais inscritos, tem que ter verificado, né? Eu conheci o teu canal. Eu conheci o teu canal. Me perdoa. Mas, ó, canalzinho oficial aí. Vamos lá, dá um ligo lá no canal, mano. Tá postando vídeo, meu nobre? Na verdade, toda segunda, toda quarta, toda sexta, mano. Só vídeo surto. Mas, às vezes, tá bem. A gente posta o vídeo de Negão em Brancelo, de VTuber, de Coldest também. Será que você me entende? Ah! Ah! Zé da manga! Wendel K2 mandou 10 reais. Lucas, com essas vozes, tinha que ser dublador. Tá ligado, né, mestre? Essas vozes eu aprendi muito acompanhando o Cariani vendendo growth. Entendeu? É isso aí. Deve ser contratado na Mihreis. Né? Jogador Calfdude Ayrinho. Pra quem não sabe, o primeiro Batman. Boa noite, mestre das Edites. Salve Ghost Lindin. Salve Luiz. Salve Amante das Girls. Salve Johnny. Salve Noturno. Canal do Gato Zu. O primeiro Batman, mano, das antigas, do filme, mano. Eles fizeram a roupa pra ele, só que a roupa não tinha como você mover o pescoço. Aí o... O... O ator, ele tinha que ficar virando assim, mano. Eu vi aqui, faz sentido, né? Agora o próximo, o Dafa Jonas. O mestre das Edites, olha o que você falou, voltei, rapaziada. Boa, mestre. Tamo junto, Davi Jones. Cara, no meu aniversário, no dia 17. Eu tinha que entrar na live dele só pra... Só pra falar. Voltei, rapaziada, e eu recebi, mano. Valeu, tamo junto. O próximo é o Corito. O Corito vai virar um Mr. Beast? Quem me dera se um dia eu virar um Mr. Beast, pô? Nossa, eu ia fazer bairro aqui no Brasil. Vixi, ia fazer um monte de coisa. Eu ia fazer... Comida, é... Cozinha solidária. Nossa, eu ia fazer um monte de coisa. Boa noite, mestre. Quem quer me comer, vai ficar querendo agora me de 5 reais corre. Ah, e o Corito tem nada a ver com isso. Que isso, Jota? Não tenho nada a ver com isso, meu irmão. Essa live aqui, eu pedi ajuda pra operar o André aqui. E pra fazer o pitch lá. Pra ver se vai dar certo. E a gente pegou essa estratégia aqui, mano. Mas é o vídeo mais do meu negócio. Ela moldou a internet com esse vídeo. Pede pra ele o número do pitch dele. Se eu faço o pitch pra ele, Eu faço o pitch, cês. Eu faço o pitch. O Pimandre que deu um real. Olá, sou novo por aqui. Conhece o mestre das edites? Ele tem 230 mil inscritos. Mestre... Mestre das edites? Vixe, não sei. Vai, peraí. Depois eu pesquiso. Primeiro eu quero mostrar a Diva Camila Loures pra vocês. Vocês precisam ver a Diva Camila Loures, tá bom? Não mostra a palosa aí. Ó. Oi, mestre. Ah, eu não toquei a voz dele, não. Oi, manito. Tudo bem, mano? Casalzinho. Não, não vou passar a noite aqui. Será que é o seguidor do Xandão que tá indo lá pra nessa igreja? É, foda, né? Rapaz. Aí é isso, mano. Eu tô aqui, né? Gravando pra vocês. E é isso. Acho que é isso aí. Isso que tem aqui, tinha que pra mostrar. Boa noite, mestre das edites. Tudo bem? Boa noite, mestre das edites. Tá bem, mano? Tá bem, manito. Amém. Agora o próximo é o link. O que link? O linkzinho. O perfil se foi pra sempre. Caramba, a verdade tá preto. Calma aí. Isso é racista. Mas eu sei, eu tô tirando uma, mano. Essa aqui é a foto do perfil. A foto do perfil tá preto. Parabéns pelos 700 mil inscritos. Verdade! Finalmente conseguimos 700 mil inscritos. Vambora, rapaziada. Muito obrigado pra todo mundo que se inscreveu aí, tá? Nossa, eu fico muito feliz. Eu não consegui fazer alguma coisa pra comemorar por enquanto. Porque eu tô trabalhando em outras coisas que vão acontecer em breve. É, cheguei nesse ponto e deu pra entender, mano. O próximo aqui é o Vinti... Não, Vinti não. VTC. Mano, curti na vida. Sou sua fã. Tamo junto, Rafaela. Mestre das edites oficial. Obrigado por se inscrever. De nada, VTC. Boa noite, Piyoyo. Boa noite. Olá. Tudo bom? Ah, velho. Olha o thumbnail, velho. Mas ok, né? Gente, essa vai ser a minha thumb. Deixa eu desenhar um rabo aqui. Eu acho que essa thumbnail vai ficar legal, vc. Ah, e não podemos deixar de fora. Temos a Melina e montaram. Cê acha que vocês vão entender quem é, né? Que legal. Aí tem os outros que é um pouco mais pesado. Eu não mando não, né? Porque eu não sou maluca. Ai, não pode. Oi, mestre dos edites, tudo bom? Bem-vindo. Oi, mestre dos edites oficial. Oficial. É, oi. Tem que ser oficial, né? Tem o que não é oficial. Tem o mestre dos edites. Tem o... Firmas de verdade? Será que somos? Será? 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 Mestre dos magos. Eu sou mestre dos magos. Chat, todo jogo que tem opção de classe é jogo de magos, sabia? Pior que eu não tô sabendo, não, vc. O que apela pra tu quer tá silenciado? Mas vai com frifas. Pode pá? Melhoras apela. Oh, um verificado no chat. Toma o silenciado. Tamo junto, mestre das edites. E o bom, meu filho, eu mandei os melhores pra ele. E eu fui silenciado sem motivo nenhum de apela-pato, mano. Pô, eu pensava que ele também tava doente, mano. Esse cara é desgraçada mesmo, hein? Aí eu não gosto de Freitobas. Desculpa pra quem joga aí. Ah, pra quem não tá entendendo que língua é essa. Isso aí não é do brasileiro, não. É do canal, é. Shadow the Hatwork. É gringo. Ah, they can shed skin. Good night, mestre. I'm sorry if I really mispronounced that name. Thanks for joining the stream, bro. Much appreciated. É, não deu pra entender mais. Então, o Jitayma. Esse aqui é bem tranquilo. É a MVTuber. Boa noite, mestre das edites oficial. Tudo bem? Tô bem, como sempre, né? A boneca tem que não avc. É porque a gente fala assim, quando eu saio... Calma aí, rapidinho. Quando eu saio, eu fico toda tremendo. Vou abaixar aqui. Vou sair do alcance da câmera. Aí, eu volto. Parecia fantasma sendo o Vertubo, hein? Mais um jogador de fritobas é o Steak. O rei. E aí, mestre das edites, suave? Suave, tem que ter o suave. Mais um jogador do Call of Duty do Plex. O brasileiro, né? Não posso ir disso se você cancelar. E aí, mestre das edites, mano? Ah, mas é por isso que eu me inspiro nesse cara, mano. O próximo aqui é o Silo. Oi, mestre das edites. Boa noite. Habilidade natural. É porque eu fico um preguê. É porque eu gasto muito tempo escrevendo roteiro. Então, é só eu falar mesmo, em vez de escrever. É, faz sentido. Agora, o último. Que é o nosso querido youtuber Vaquilha. Vaquilha. Porque se não pagar na bet, muito triste. Mas é isso. Porque esse aqui tem chance de vir bomba de 1000x, né, mano? Vai que vem, né? Se vier, nós saca, forra e acabou. Boa tarde, Vaquilha. Tudo bem? Fala, mestre das edites. Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Como sempre, né? Beleza. Vou pegar o primeiro arroba, tá bom? Lembrando, é aleatório, mano. Então, fica durante a live. A maioria das pessoas já ganharam banca aqui. E você pode ganhar banca mais de uma vez em seguida, tá bom? Então, ó. 3, 2, 1. Vou parar o chat. Quem ganhou foi o general. O arroba dele é Danny Jr. Mano, esse cara até vem sota, hein? Parabéns a ele. Ah, já de finalizar, temos os bônus aqui, né? Ele não podia pegar o passageiro lá. É só, era no A2. Ele foi no A1. Não, G2. A gente tava no G2 e ele tava no G1. Aí, e aí, mestre das edites. Como é que você tá? Seja bem-vindo. Oi, Vartin Duny. Seja bem-vindo. Aí, ele ficou segurando a gente por mais uns 10 minutos, esperando a gente chegar lá, tá ligado? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.